Oi, meus queridos, tudo bom? Olha eu aqui, cabelo lavado, cara, puro óleo. Mas precisava falar com vocês. Meu marido tá aqui comigo, já tá ouvindo os áudios dele, ele que não me atrapalha. Ele que não me atrapalha, que o assunto é sério. Olha ele aí. Esse é o meu esteio, ele que aguenta a onda comigo. É sobre as casinhas de Taipa. Pois bem, teve-se um gasto grande com o advogado no início pra poder garantir a aposta do terreno. Então, todo mundo se comprometeu a dar 150 reais, três parcelas de 50. E conseguimos pagar o advogado. Só que nem todos pagaram. Aí, na reunião, eu disse, pessoal, vamos colaborar com aquele dinheiro que era do advogado pra agora deixar numa caixinha, porque nós precisamos. Eles vão fazer o poço, mas nós vamos ter que comprar os canos, as varas de canos, vão ter que descer nas ruas, são cinco ruas. Nós temos pessoas doentes aqui dentro, eu tenho lá pessoa com bolsa de colostomia, eu tenho um senhor que tem problemas sérios de saúde, tem criança pequena que não tem o que comer, tem animais, muitos. Então, é preciso ter um fundo de reserva pra isso. Ah, na hora todo mundo concordou, beleza. Eu apresentei o policial Macena, que vai morar lá com nós, que eu acho que nesse tipo de condomíniozinho, é preciso ter a polícia, senão a droga invade. Então, ele se propôs a ir pra lá com nós. Nós temos, são acho que seis, ou sete, funcionários da guarda municipal da cidade de Aparatinga, que vão morar lá com nós também. Esse enfermeiro, o Sebastião, que é uma pessoa fantástica, que já está cuidando das pessoas lá. Até quarta-feira nós vamos pra lá pra levar remédio, roupa, alimento, lona. Então, pra isso, a gente precisa desse dinheirinho de cada um durante esses três meses. Só que as pessoas não entendem isso. Na hora, ficou todo mundo quieto, concordou, achou ótimo. E como eu vivo de um bug, eu não tenho condições financeiras de bancar eles. Quisera Deus que eu tivesse fortunas pra bancar eles, mas não tenho. Então, eu pedi essa ajuda, todo mundo concordou. Quando eu cheguei em casa, o telefone não parava de tocar. Dona Elaine, o pessoal está dizendo que a senhora veio pra cá, que a senhora é mais uma pra arrancar o dinheiro do povo pobre. Meu Deus do céu, aquilo me bateu assim como uma martelada na cabeça. Aí, deitei, cansada, muito cansada, porque é estressante uma reunião lá. Todo mundo quer falar com a gente, todo mundo tem uma reclamação, todo mundo tem um pedido a fazer. E a gente tem que dar atenção pra todo mundo, por igual. E o telefone não parou. Ô, Dona Elaine, a senhora faz e agora as pessoas estão falando que a senhora quer arrancar o dinheiro nosso aqui. Gente, vocês acham que eu tenho necessidade de tirar dinheiro daquele povo que vocês viram as casas? Tem gente lá, sim, que pode pagar e pode pagar muito mais. Tem pessoas lá que têm caminhonete, gabinada, e tem oito terrenos no nome da família, né? Essas coisas acontecem. E eu acho que eles têm condições de pagar, sim, esses 150 pra nós ter um fundo de caixa. E, na hora, eu fiquei enlouquecida. Enlouquecida. Eu botei o áudio num grupo horrível, que até depois me arrependi, pedi perdão a Deus, porque tinha gente que não merecia ouvir aquilo. Mas eu fiquei triste, muito triste por isso, porque eu não preciso do dinheiro deles. O pouco que eu tenho dá pra viver. Eu vou levando como dá. E meu marido não queria mais que eu fosse pra lá, não. Mas eu vou. Eu vou porque tem gente que precisa ainda de mim lá. Apesar de eu já estar velhinha, gordinha, pesada, difícil pra caminhar, pra subir, pra descer. Mas eu vou. Eu chego em casa muito cansada. Mas eu vou continuar lá. E eu só queria mostrar pra vocês que, mesmo quando a gente tenta ajudar, ainda tem ingratidão. Tem pessoas ingratas. Mas eu não vou dar bola pra elas, não. Porque tem as pessoas que são boas e que precisam de mim. E eu vou continuar lá e vou continuar mostrando pra vocês tudo que tá acontecendo, tá? Eu quero que todos tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Beijinhos. E a Elaine não vai desistir. Tchau. 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 Tchau.